que é de Custódio Mesquita e Evaldo Rui. E é de 1944 essa música. Vamos lá. Assim como os rios bravios que correm para o mar, assim também correm meus olhos para o seu olhar. Teus olhos tão verdes, tão lindos, teus olhos me fazem lembrar as águas tão verdes, tão lindas, as águas do mar. Não sei, não encontro a razão e nem posso explicar. Só sei que estou preso, estou cego pelo teu olhar. Os rios não voltam do mar, meus olhos não deixam os teus e tu não vais me deixar, graças a Deus. São teus olhos dois faróis que a minha vida ilumina. São dois astros, são dois sóis que os teus olhos me dominam. Olhos verdes, esperança. Olhos tristes, sonhadores. Olhos meigos de criança. São teus olhos, dois amores. Não sei, não encontro a razão e nem posso explicar. Só sei que estou preso, estou cego pelo teu olhar. Os rios não voltam do mar, meus olhos não deixam os teus e tu não vais me deixar, graças a Deus. Bom dia, outra música, né? Bom dia, outra música. Tchau, tchau.